E agora é um assunto muito sério. Mais de 40% das chamadas direcionadas ao serviço de atendimento móvel de urgência em Mato Grosso, SAMU, são trotes, brincadeiras que prejudicam o trabalho dos atendentes e podem até custar vidas. O 192 é um dos números mais discados em todo o estado. É o contato do serviço de atendimento móvel de urgência. Boa tarde, sim, pois não, Ivonete, atendimento SAMU, que eu posso ajudar. As chamadas passam primeiro pela Central de Regulação de Urgência de Mato Grosso. E então, por telefone, uma triagem é feita e a central encaminha uma ambulância até o local. Os teleatendentes, que são os TARMES, eles coletam as primeiras informações e endereço em determinado tempo específico. Depois é encaminhado para o profissional médico, que define qual é o tipo de ambulância que vai ser encaminhada, sendo a de suporte básico, que é o BRAVO, ou o suporte avançado, que é o ALFA. E encaminhado para os rádios operadores, que identificam através da localização geográfica qual base será encaminhada. De acordo com o balanço realizado pelo Centro de Regulação de Urgências de Mato Grosso, mais de 40% das chamadas recebidas de janeiro até o mês de julho foram trotes. E esse índice vem crescendo aproximadamente 3% a cada mês. Cada ocorrência falsa prejudica diretamente o trabalho do SAMU. Para quem já precisou do SAMU, uma das grandes reclamações é em relação à demora para o atendimento. Mas muitas vezes, essa espera é devido ao tempo que os atendentes levam para identificar os trotes, que aumentam principalmente nos horários de pico. E além desse tempo, que pode significar muito para quem está aguardando, essas situações causam um desgaste na equipe e um custo que sobrecarrega o serviço. Primeiro que, às vezes, quando a pessoa liga para passar um trote, a linha telefônica se torna ocupada. Então, às vezes, outra pessoa que está acionando e que realmente está em um caso de urgência, não consegue falar pelo telefone estar ocupado. Segundo que, o Nero Serviço, no sentido assim, havendo uma dificuldade nessa identificação, os veículos e as bases de atendimento são encaminhados até o local que foi acionado o trote. E, às vezes, se chega ao local e não se tem nenhum atendimento de urgência. Aí, a gente deixa de atender realmente quem estava precisando dessa solicitação. E para coibir essas ações, a Central de Regulação de Urgências está desenvolvendo algumas estratégias. Uma vez que se liga um determinado número, ele é identificado, e nós temos todos os números identificados no nosso sistema, e ele é um causador de trote, nós gravamos e passamos para as autoridades competentes para tomar algumas providências legais e evitar com que esse número entre em contato de novo com a Central de Regulação de Urgência e cause mais um dado de trote. Então, vamos lá.